E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay do Shadow of Colossus da versão de PS4 E nesse vídeo a gente vai estar indo em busca do 13º Colossus, pessoal Lembrando aí que são 16 Colossus no total A gente já está quase finalizando o módulo normal dessa gameplay, dessa série Então antes de começar eu já peço que você se inscreva para estar acompanhando com a gente até o final Como que vai ser o despecho dessa série Então vamos já chamar a nossa Agro Ela estava aqui pertinho da gente logo Então vamos partir para o terceiro Lembrando aí que o último a gente sofreu horrores para conseguir derrotar ele Descobrir a estratégia Está ficando cada vez mais interessante e mais difícil A gente conseguir derrotar e encontrar os pontos vitais dos Colossus Então já estamos aqui na reta Vamos já enrolar e partir para a próxima área Que está maneiro, que está maneiro Que está maneiro Então teve Teve uma historinha, um pessoal chegou nessa região, nessa área proibida Um tempo, tinha um senhor Um velhinho com uma máscara do Colossus Parecia que eram guardiões desses Colossus Que vieram aqui nesse mundo Não sei se a gente vai chegar e encontrar ele e enfrentar ele Provavelmente ele vai aparecer só no final Então é uma área que tem um rochedo aqui Opa Tá, é para lá né Mas a gente foi trollado Será que a gente... Olha, tem mais área ali em cima Cara, que incrível hein É uma área que não está explorada pela gente ainda Vamos dar uma olhada para o que é aquilo ali Tá, a gente andou Deve ser para cá né É o que tem aberto Se isso aqui não for um penhasco né Deixa eu ver Não é não, é por aqui, por aqui Beleza, seria por aqui né Ou não Ah, é a área fechada Olha, tem árvore bonita Opa, frutinha Opa, já veio aqui Gostei hein Olha, vou começar e já game com frutinha galera Olha, já tira ali uma aqui Dois ali Beleza Frutinha, dois frutinhas aqui Mais frutinha ali Cadê? Vamos para cá Mais frutinha aí Show, a gente vai precisar Foi muito bom Frutinha no último vídeo né Que a gente enfrentou aí No último não No penúltimo que a gente enfrentou Um touro brabo A gente enfrentou um carinha Nossa Tomamos um saco A gente aguentou por causa dessas frutinhas Eu não vi aumentar Será que a gente tem um limite de Energia, de saúde Deixa eu ver É não, aumenta muito pouco velho É quase imperceptível Vamos dar uma olhada aqui de novo Ó, tem mais Nossa Arrola cheia das frutas Tem mais duas Ó Vem ali E tal, mais outra Maravilha Maravilha Caiu aonde? Vamos pegar aqui Mais frutinhas Muita fruta gente Muita fruta Muito bom Muito bom isso aqui Vamos conferir Que vai aqui né Se tiver mais A gente já Pega logo Aproveita que Caraca Câmera bugou nós Tá, vamos ver mais aqui Ó, tem uma área ali mais clara Hum Não, mas acho que é Só isso aqui mesmo Show Foi Pô, sucesso Sucesso Vamos dar Agro, vem cá Agro Vem Agro E vamos colocar Nessa espada Espada Que Pô, já tá marcando aqui Será que tem que fazer Olha, ali em cima Ele vai ter que dar um jeito né Pô, uma árvore bonitona né Será que eu subo aqui? Hum Esse rochedo é meio bugado Pra gente agarrar neles Ó, mas tem tipo um caminho né Vai que é um caminho pra cá né Vamos tentar Tamo aqui pertinho mesmo Vamos ver se o jogo vai Só trolar nós É, só trolou nós mesmo Nada de caminho Ó, tem um caminho que Parece viável né Ele não agarra mas Ó, bugou Muito bom esses bug Pula Pula rapaz Não, não vai Tem esses muco aí Ele não consegue agarrar Opa Saber que tem uma árvore ali Vamos dar uma mirada Com a nossa flecha Que vai que a gente consiga acertar Caraca Já tá porque essa aqui é fruta Não é fruta não Então beleza Agro, vem cá Agro Cadê ela? Hum, temos uma ali Mais clarinho Legal Vamos tentar explorar com a Agro Vamos lá Tudo indica que é essa direção Já apareceu Que é em cima dessa montanha né Já ficou amarelo A cor da nossa espada Então Tem que ter alguma coisa Para subir Nessas montanhas Hum, deixa eu ver Nada Vamos rodear essas montanhas Vamos lá Vamos ver Tem que ter um caminho Ó Tem um templo aqui Estranho Ah, esse aqui foi o primeiro chefe Não foi não? Ah Aqui foi o primeiro chefe Tá Isso é o meu corpo O que é isso aqui? A gente já veio pra cá? Caramba A gente não veio pra cá não Deixa eu ver Tem que ter umas frutinhas aqui Olha Vem frutinha ali Pô, a gente não veio pra cá ainda Então vamos pegar mais frutinha aí Fazer a limpa aqui Nas árvores Ah, até errei? Ah, tem que segurar mais tempo Para ter a mira precisa Beleza Pegamos aí mais frutinhas Maravilha Uma Dois Vamos assim pra cá Opa, mais duas aqui Ó Maravilha Isso aqui tá recheada Vamos Nossa, como é que Aqui caiu Tá bom, pegou O jogo deixou pegar de boas Deu uma bugadinha ali A gente tá entrando aqui Nas pedras Ó, pega aqui Beleza É uma bugadinha marota Pra nós ali Vamos ver Pô, quatro Quatro já é muitas frutas Vamos que a gente Deu sorte De um com seis Logo, né Tá, beleza Vamos já Ver aqui Como é que fica Esse ca... Ó Voltamos Para cá Precisa ir Vem Vem vagar Vem vagar Isso Cadê? Aqui Esse aqui Eu tenho quase Gente, não foi Não fomos Vamos lá Pegar mais um É... Um gatinho Ó Tem alguns Que eles Têm ficado aqui Por... Por fora, né? Vamos mostrar Todas as nossas habilidades Vamos olhar Aqui pro chão Também Ali, ó Ó Tá aqui no chão, velho Ó Tá aqui, né? Não Ó Pegamos aqui Ah, GG, velho Aqui no chão Maravilha Nem precisamos subir, velho Então aqui Já fizemos Checkpoint Caso dê ruim Aí pra nós E vamos Conferir Novamente Ué Deserto? Ué Trollou a gente, hein? Vem cá, agora Ih, apontou pro deserto Agora Nossa, velho Esse aqui Ih, caraca Cadê agora? Nossa, ainda bem Que eu vim pra cá Então é o deserto, galera Parece que é o deserto Agora apontou pro deserto Certão Vamos pro deserto Vamos pro deserto, velho Aqui, apontou pro deserto Vamos pra cá Ó, continua aqui Pode ser nesse deserto Esse deserto a gente Não tem venda nenhuma Ó, é aqui, cara Nossa, que louco É aqui no deserto Caraca, meu Que bosta Cadê? Ó, tá apontando pra cá Ué, meu Vamos pra cá, meu Vamos pra cá É aqui Vamos lá Tá vindo pra cá Agora Estranho Estranho isso Porque Tava dando pra aquelas montanhas, né? A gente não andou à toa Ó, e aqui tem uma área Que a gente não foi Ué Tem até alguma coisa aqui Não tem? Pô, deve ter um lagarto aqui Não tem não É, dando nada não Vamos seguir Caraca, será que o próximo é aqui? Caraca, vem aqui Ih, sumiu Ué, aqui? Ah, tá louco Esse aqui, meu Oh, é aqui Nossa, meu Tem que sair Caraca Nossa, beleza Esse aqui foi cagado, hein? Caraca, que bichão é esse? Caraca 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 Ah, ele pulou Ah, não É o segundo voadão O segundo voadão Maneiro Caraca, que bichão é o segundo voo Maneiro Beleza Então, chegamos Chegamos, galera Chegamos Chegamos Caraca Caraca Ele é tipo um leviatã, né, velho Um leviatã Ele é um inseto Não, marido Ah, ele vai ter que subir numa dessas coisas Cara Bem provar que a gente vai ter que subir aqui Pô, mas ele não tá agarrando, né Pô, aí E aí Aí ele trolou a gente Ó, podia agarrar aqui na pontinha Não, não é aqui, velho O jogo não quer que a gente use isso aqui Ele quer que a gente venha pra areia Hum, vamos explorar essa Ó, tem uma Ahn Ó Tem uma parte aqui diferente, né Essa Esse arco aí Bem provável que a gente tenha que usar essa parte aqui Vamos Vamos conferir Diferentona Espero que o cara não fique soltando um raio, né Ah, vamos ver o cara não tá com a gente Pô, legal, velho Legal, no deserto Vamos atrair ele pra cá Nossa, ele Caraca, o cara O bichão é muito grande Que maneiro, hein Cadê? Vale, pô Só por ali Ele tá perdido Ué, a gente andou tudo isso? Correu tudo isso mesmo? Rapaz A gente correu muito Não, não, ele tá correndo da gente Ah, ele tá correndo Nossa, acho que vai ter que ser cabra, hein Acho que vai ter que ser cabra Tenho quase certeza que vai ser cabra Olha, vi Opa, tem uma área aqui que parece que a gente pode subir Será que a gente sobe aqui? Ali não sobe aqui Não, não agarra, velho Bugou Tá bom, é só de enfeite Cheguei com o cabra Caraca, cadê ele? Tá ali, ó Vamos atrair ele Tem que atrair ele Fazer ele baixar, né Caraca, olha essa cena, galera É muito, wow, olha isso Olha, tem vai do bichinho Tá bom, subi aqui Calma Ó, acertei ele Olha, ele tá aqui Ah, ele tá por aqui, né Ah, a música tá aumentando Parece que ele tá por aqui mesmo Tá, quero ver se ele ataca a gente Ó, tem até esbolho aqui É bem provável que ele esteja aqui, ó Ó, é aqui, velho Olha lá Aqui, ó Ah, já acertei Acho que é ali que tem que acertar pra ele cair Ó, vamos por aqui Olha lá, ele tá caindo Vem Ah, moleque, aqui Vai Ó, aqui, ó Aqui em cima Ó, abre, não abre Corre Vai, 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 vai Vai, corre 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 Mira nele Cadê? Tá pra lá Corre pra lá Vem aqui, mira Ó Ó, tem que ir pra frente Pra acertar Ó Ele tá baixando Tá baixando Aqui, ó Na cara Agora aqui, ó Não é aqui mesmo Aí meio que ele vai murchando, né Beleza Vamos ver o que ele vai fazer Esse aqui, ele baixou Ó, ele baixou Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Ah, tá baixinho Tem que ser pelas asas dele Sai daí, Agro Vai, vai, vai Ô, Agro Corre, Agro É ali na É aqui, ó Na asa dele Vai, Agro Vai, vai Ah, porra Aí ela vai correndo Nossa, a Agro Tá muito bugada, meu Eu não consigo pular Vamos, corre, Agro Corre 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 Isso, garota Vai Só corre Então, beleza Conseguimos aí Caralho, o bichão Deixa a gente pra trás De boa mesmo, né É aqui ali na asa dele Será que ele vai gerar Esse rochedo? Tomara A gente vem por aqui Nossa, velho Agora é muito Caraca, tem Ó, tem uma tempestade de areia aqui Opa, é aqui É aqui, é aqui Pegamos Ah, moleque Não, sobe O que é que tu suba? Suba Ah, não Ah, não, velho Buga, não Bugou Ó, bugou, velho Bugou, meu Como assim? Caraca, saiu subindo Ah, beleza, né Bugou Caraca, velho Ih, caraca, virou Vem pra cá Que maneiro Que maneiro, galera Era isso Muito foda Ih, já cheguei Opa Beleza Achei aqui Nem sabia Ah, a gente só vai Só vai, velho Caiu aqui na De cara Logo, meu Maravilha Vamos lá, bichão Ah, fácil Fácil Eita Tá tremendo demais, velho Ih, rapaz Ela vai cair Tô com medo de soltar Cabeça pra baixo Nossa, que que é isso, gente Calma Caraca, velho Que bichão é Calma, peludo Bonito, né Peludão Bonitão Ah, deve ser aqui, ó Ah Opa Abre isso Ih, ó Fechou Abre Caraca Que burro Ih, caraca Pegou Eita Ela vai pra no chão Nossa, meu Caraca O que que ela fez? Ih, estamos desmaiados Desmaiamos aqui Tá bom, né Beleza Segundo round Vamos lá Vamos lá Segundo round Contra ela Cadê a mira da L2 Ah, vou só olhando ali Cadê ela Será que ela foi pra debaixo da areia Ó, tá minando pra cá, né Hum, tá uma tempestade de areia Perrada, hein Ai, que maneiro, hein Gostei Ó, é, pô Maneiro, maneiro Então eles tem menos que um Segunda forma, né Ali, voltou Ah, encheu a bola Ih, caraca Tá com um padrão diferente Caraca, tá altíssimo Olha aqui Ó, vamos desvadiar isso aqui Ó, desvadiamos Opa, tem três Passaram de duas Ai, toma Eita Vira agora Ah, tô muito ruim de mira, hein Beleza Ó, tá dando Tá girando na gente Beleza Ó, esse aqui eu acho que é o mais Difícil, né E a gente acertou de duas Maneiro, maneiro Facilzinho Precisamos nem de dica, galera Só vai Ó, vem aqui Acertou Acertou Beleza Vamos tentar pular agora em cima dela Vai ser um tranquilão Tá, vamos ver onde ela vai cair Aliás, a dada dela A É, aí os braços Sei lá Nadadeira, né Não é ser que nem um peixe Ó, vamos pular de novo A gente sabe que tá meio bugado Mas Beleza Vai virar, vai virar, vai virar Vamos tacar aqui em cima Ah, moleque Muito bom isso aí Caralho Não, não Ah, não Bugou, velho Ah, não Pai de bugar Ó Caraca, é muito bugado isso aqui, meu Agora foi Beleza, velho Algumas partes são bugadas Isso, garoto Temos com muita estamina É aqui pra baixo Caraca, é bonito, hein Bicho, é bonito É aqui É aqui Eu já vi Eu já vi, meu velho Não esconde, não Toma uma Nossa, velho Pô, será que só vai ter aqui? Dois Tá brilhando ainda, velho Ih, não Saiu Então, acho que é o último agora Ele deve entrar Ih, caraca Ah, deixa eu Pegar um pouco dessas imagens Não cair não Cai não, cai não Eita Muito foda, cara Ela girou ali Ela tá tentando nos derrubar Cadê? Para Amigo Nossa, eu tô vendo uma coisa Olha a câmera Câmera trolando a gente Mas que de chão bonito, hein Nossa Caraca, a câmera trolou bonita, gente Ih, vai entrar no chão de novo Vamos pegar isso Ah, moleque Ah, muito bom Beleza Comemos areia aí Mais uma vez Beleza, velho Tem que ser três rounds Nossa Tomou uma porrada ali De graça Vamos levantar Ah, tá perto Ele só gritou Tá Tá, vou ter que derrubar ela de novo Ela foi encher Aquela espalhada Vinha dela, né De areia Só aguardar Calmamente aqui De boa Vamos esperar ela aparecer de novo Legal, legal Não deu nem dica pra gente, né É, tempestade de areia enorme Bom, vamos conferir Vamos conferir aqui Olha ela ali Não, não é não Ali, ela surgiu ali Ah, vale ter mais tempestade de areia Para nos atrapalhar, né Dá pra fazer a gente não enxergar direito Encheu de novo A gente já vem aqui, ó Já vem aqui Toma Toma Tomou só uma Quase me dei mal ali Ó, vou tentar ir de frente aqui, ó Foi a segunda ali Maravilha Vamos pra terceira Não, volta Aqui Volta Ó, vai ficar de frente E foi a terceira já Ó, foi rapidinho Beleza Vamos colocar nossa espada E voltar ali, ó Baixou as mãos GG GG, ó Maravilha, galera Maravilha Muito bom Ó, GG, galera GG Opa, tamo aqui Ó, só dá um pulo aqui Corre, corre, corre Ele vai virar a esquerda Vai virar a esquerda Virou Ih, não Passamos direto Passou que nem vaca Opa, vai vir aqui Dá pra ir correndo Dá pra ir correndo Água, vem cá Água Ai Cadê a Água Água, cadê tu? Ô, bichinha Tá comendo areia Ó, ele tá girando Vamos por aqui Vamos pegar ele aqui Desprevenido A gente já dá um Mortal bolado aqui nele Ó, pega Corre Pegamos Não Eita, comendo areia Ai Ai, não, não Água Cadê a Água Não Ha, ha, ha Comeu muita areia, gente Corre, pia Corre, corre Isso Força Vamos correr Ó, vai virar a direita agora Ó, aqui, ó Tamo na mira Tamo na mira Vai Vai, tamo na reta Aqui na reta Vem na reta Vem na reta E vem Nossa Ó, vai dar bugadinha Ih, não Calma Caraca, buga muito, velho Olha como é que buga isso aqui Caraca, tô entrando na asa do bicho Olha lá Eu subo Caraca Esse aqui é bugado Beleza Então Finalizamos aqui Vamos curtir essa visão aí Maravilhosa Beleza Opa, não Não, não, calma Amigo Deve ser aqui, não é não É onde? Mostra pra nós Vai Ah, não É no último São três, pô Então a gente foi já em dois Isso aqui já parou Beleza Nossa O pelo dela é muito bonito, né O pelo desse aqui é lindo Olha isso Bichinho bonito Lindão, lindão Eita Calma Ele encheu ali embaixo, né Eita Não, 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 não Cai não Ai, que maneiro, hein Estamos chegando Eita Chega nunca Beleza Chegamos aqui Pronto É aqui, galera Nossa Vamos finalizar o bichinho Calma Cara Até que isso aqui é bem fácil, né Vamos lá Mais uma Só mais uma, galera E é a última É a última agora Nossa Que maneiro, hein Sinais em meio à tempestade Legal Só que a gente nem precisa de dica Ah, a gente ficou em cima dele É, esse aqui é relativamente tranquilo, né A gente não teve muitos problemas de enfrentar ele Bem fácil Tá, só um pouquinho demorado Porque ele sempre cai na areia, né Então tem que fazer isso três vezes Tranquilo, tranquilo Acho que o décimo segundo foi mais difícil Né, ele falou lá da ponte móvel, né A ponte móvel porque Era o próprio Colosso, era a ponte Muito Muito bom isso aí Então vamos prestar atenção aí Qual vai ser a dica Pra ser mais fácil Então mais um ídolo destruído Nossa, tá Tem uma galera aqui já, né Cheio de sombra E vamos ver qual vai ser o próximo oponente Será que vai ter animação diferente? Acho que não O próximo oponente é Um guardião solto Todos são soltos, né Uma cidade proibida atrás do canal Ele anseia por destruição Tá bom, né Entendi essa dica não Então, beleza O próximo é um guardião Uma cidade Que anseia por destruição Então tá bom, né Então pessoal Espero que tenham gostado aí dessa gameplay Vou ficando por aqui, tá Deixa aí o seu gostei Também se inscreva no canal Pra não perder Os próximos vídeos Que a gente tá fazendo Dessa série Já tá chegando ao seu fim, tá Só falta mais É... Três... Falta mais Três Colossos, né Esse aqui foi o décimo terceiro São dezesseis no total E a gente se vê Na próxima gameplay, pessoal Então, um grande abraço Valeu Fui, galera